Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os livros que eu li no mês de janeiro de 2019. Todos os livros que eu li tem resenha lá no site, então se você quiser saber um pouco mais sobre a minha opinião específica sobre um determinado livro, você pode ver aqui na descrição que vai ter o link completo pra você ver sobre tudo que eu achei daquele livro. Então, sem mais enrolação, vamos ao primeiro livro, que não necessariamente foi o primeiro livro que eu li no mês, mas é o livro Todas as Coisas, do Tobias Carvalho. Esse daqui foi um dos livros que ganhou o prêmio Sesc do ano passado, de 2018, e eu recebi da Record. E é um livro que eu demorei um pouquinho pra ler, mas eu adorei. É muito legal, é na verdade uma coletânea de contos, e são contos específicos de romances gays. E o diferencial desse livro é que os contos são sobre assuntos que não são tão retratados assim, principalmente dentro do meio literário. Porque são coisas reais, então é o cara que quer pegar alguém só por pegar, não quer nada de romance, ou quando um casal termina e não é nada romântico. A maior parte dos contos são bem até tristes, não no sentido de que alguém vai morrer, mas no sentido de que não tem um final feliz romântico. Dá pra ler bem rapidinho e, né, já falei muito sobre esse livro. Então, se você quiser saber mais, só vira aqui na descrição, e também vai ter um link pra você comprar todos esses livros aqui na descrição. E se você comprar, você vai estar ajudando a gente, então por favor, faça isso. O segundo livro é esse trombolho aqui, que foi O Fogo e Sangue do George R. R. Martin. George R. R. Esse daqui, na verdade, é o que parece, é o primeiro livro de uma nova série, possivelmente, não sei o que o George R. Martin vai fazer. Mas esse daqui, na verdade, é uma coletânea também, que se passa no universo de Guerra dos Tronos, no caso, das Crônicas de Lefaux. Uma coisa que eu fiquei um pouco arrependido é que esse livro não é um livro de romance escrito e narrado. Então não vai ter uma narração de fato sobre o que aconteceu na família Targaryen, que no caso é o mote principal desse livro. Ele, na verdade, é uma coletânea de informações que um cara, que é historiador, foi lá e começou a anotar e pegar de vários outros livros, de várias outras pessoas, que presenciaram o início lá da dinastia Targaryen dentro de Westeros. Então vai até mais ou menos ali a metade. Então a outra metade, que no caso inclui os acontecimentos recentes da série, não foram incluídos nesse livro aqui, que seria incluído no segundo volume. Então é isso, basicamente. A gente vai conhecendo muito mais aprofundado sobre os primeiros reis, sobre as confusões que foram tendo, sobre os dragões, sobre as tredas lá que tinha... Mas não é um livro que você vai ler, assim, do nada, porque é bem demorado, bem denso, principalmente porque são muitas palavras pequenas, bem no estilo George R. Martin mesmo. E é bem legal porque tem várias ilustrações muito lindas, que foram feitas exclusivamente para esse livro. E, enfim, de novo, né? Link aqui na descrição. Um terceiro livro foi Interferências. Em um futuro próximo a gente vai implantar um chip na nossa nuca, quando a gente quiser saber exatamente o que o nosso parceiro está querendo saber. Então se você tem um namorado ou uma namorada e você quer literalmente transmitir aqueles sentimentos que você não consegue descrever em palavras, você pode fazer isso, no caso, transmitindo literalmente os seus sentimentos para essa pessoa. E isso é feito através desse chip que você coloca lá. Dentro desse contexto existe um casal que é mais ou menos composto por essas duas pessoas da capa, e eles acabam fazendo isso para se conhecer de fato melhor, porque eles já estão namorando há um tempo. Só que as coisas vão começando a dar muito errado, principalmente porque a menina, ela acaba se conectando telepaticamente com um outro cara que não é o namorado dela, e que no caso é um cara que trabalha com ela na mesma empresa. Ela foi uma das primeiras pessoas a desenvolver essa telepatia, que teoricamente não existe. Então assim, isso é mais ou menos o começo do livro, em que ela está tendo essas crises de tentar entender se realmente as vozes do cara é de verdade, e aí meio que ela acredita que sim é verdade, porque de fato o cara está falando com ela, e é bem perturbador esse início, porque ela fica falando assim, para de falar comigo, para de falar comigo, para de falar comigo, e o cara continua falando com ela, então assim, é meio até abusivo, se for para avançar, e um pouco perturbador porque a gente se imagina uma pessoa esquizofrênica, em que está ouvindo vozes e não consegue controlar ela. Mas enfim, isso é só isso aqui de um livro que tem isso aqui de história, porque vai tendo muito plot twist. Você pode até se assustar com o tamanho desse livro, mas sério, isso aqui é pouco até, por uma quantidade de história que tem aqui dentro. Tem várias críticas sociais dentro desse livro, sobre essas questões de como que a gente lida hoje em dia, com essa obsessão de saber tudo que as outras pessoas estão fazendo, sobre o que as outras pessoas estão sentindo, enfim, tem milhares de metáforas espalhadas aí, que eu também descrevi melhor lá no texto, então é só você ir aqui na descrição. Também terminei de ler o livro A Heroína do Alvorada, que é a trilogia, no caso, que conclui a trilogia A Rebelde do Deserto, e eu adorei esse livro, principalmente o final. Se você quiser saber mais sobre a trilogia em si, você pode vir aqui nos cards, que vai ter um vídeo só falando sobre a trilogia, então não vou me aprofundar muito nesse livro, porque já tem um vídeo aqui no canal falando sobre a trilogia, e já tem um post lá no site, então só pra fazer um jabá mesmo, porque eu também li esse livro, e que tem um final maravilhoso, sério, eu acho que é o melhor final que eu já li na minha vida de uma trilogia, porque conclui tudo de uma maneira incrível, ainda dá uma metáfora pra vida. E o outro desfecho de uma trilogia que eu também li em janeiro foi o da Quinta Onda, que no caso é a última estrela. Diferente do A Rebelde do Deserto, eu achei isso aqui decepcionante-sissíssimo, até agora eu não entendi exatamente o que aconteceu, porque tem algumas coisas que realmente eles explicam e tal, mas tem outras coisas que eu achei que ficou super jogado e que realmente eu fiquei um pouco perdido. Em breve também eu vou fazer o Vale a Pena ou Não ler a trilogia Quinta Onda, e eu espero que no caso alguém que esteja assistindo esse vídeo me explique o que aconteceu no final desse livro pra poder realmente ter uma opinião, porque eu até agora realmente não parei ainda pra pensar sobre o que eu achei ou não do livro, porque eu tô meio perdido, então se alguém puder me ajudar eu agradeço. Mas assim, de um modo geral, o livro ele é realmente um desfecho da trilogia, então ele não apresenta muitas coisas novas, e ele desde o iniciozinho das primeiras páginas, ele começa realmente a caminhar pra essa conclusão. Eu só achei um pouco ruim porque os personagens foram explicando tantas vezes a mesma coisa, que quando realmente se confirmou o que de fato tava acontecendo, você ficou tipo, ah ok, eu já sabia disso porque ele falou isso há 300 páginas atrás. O elemento surpresa não foi tão grande assim, e eu também achei um belo de um desperdício de história ter focado só nesses personagens aqui, que não são tão carismáticos assim, só a especialista e o zumbi que são maravilhosos, o resto, tipo, cabe pra todos eles. Então, enfim, em breve vai ter minha opinião completa, e se você também entendeu alguma coisa disso, por favor, deixa aqui nos comentários. E o último livro que temos para comentar é o Clube dos Oito. Esse livro aqui eu tô lendo faz um bom tempo, e eu tô lendo ele bem aos poucos, porque é um desses livros em que é bem maçante, mas é um livro muito legal, então calma, maçante não é mesmo de chato. Uma das coisas que mais me deixou curioso pra ler esse livro é porque o Daniel Handler, que é o autor desse livro, ele é o mesmo cara que escreveu a Desventuras em Série. No caso, ele é a pessoa portária do pseudônimo do Lemony Snicket. A história disso aqui, na verdade, é que tem uma menina que ela cometeu um crime, e ela foi presa por isso, e ela tem um diário. O crime que ela cometeu foi tão grandioso, tão bizarro, que a mídia inteira parou pra falar sobre ela, enfim, as pessoas criaram teorias, escreveram livros, fizeram tudo em cima dessa história, e ela sempre foi demonizada, então as pessoas sempre colocavam ela como a grande vilã. E ela decidiu pegar o diário dela, que ela já tava escrevendo há muito tempo, e reescreveu o diário com algumas observações sobre o que de fato aconteceu naqueles momentos, até que chegou no momento do crime. Então a gente descobre a história do ponto de vista dela, e ela também inclui alguns trechos de entrevistas, que, no caso, foram as entrevistas da televisão falando sobre o caso. Então é muito legal esse livro, porque é uma apiração muito doida de você entender o que tá acontecendo, e ao mesmo tempo você ficar pensando o que vai acontecer, qual vai ser o crime, ou quem vai participar. E tem muito do elemento de desventuras em série aqui dentro, principalmente nessa coisa do plot twist, de que a coisa vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e quando você vai ver, a resposta tinha sido dada lá no início, e você não percebeu. Eu juro que quando eu terminei a última página do livro, eu quase peguei a primeira página e comecei a ler tudo de novo, porque é um desses plot twists, e que muda tudo, e você fica assim, eu não acredito que eu não preste atenção nisso antes. É um livro muito doido, mas é um desses que você tem que ler com calma, pra você realmente prestar atenção em todos os detalhes, e entender o que de fato está acontecendo. Me desculpa se eu falei muito rápido nesse vídeo, mas de qualquer forma, esses aqui foram os livros que a gente tinha pra comentar esse mês. Me diga aqui nos comentários também se você já leu algum desses livros, quais foram os livros que você leu esse mês, e é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho